Fala, galera! Bem-vindos ao canal FalaJC! E hoje, pessoal, mais uma vez junto com a Imobili, a gente está aqui na Praia Brava de Itajaí para gravar mais um vídeo para vocês. Pessoal, hoje a gente vai conhecer o Brava Arts da Constituição Mendes, que é assinado pelo Romero Brito aqui na Praia Brava de Itajaí. A gente já está aqui na frente das obras, pessoal, aqui, olha só, Brava Arts, Constituição Mendes, Romero Brito, e é esse empreendimento aqui. A gente vai encontrar o corretor Cláudio ali e ele vai apresentar para a gente esse empreendimento aqui, que é bem conhecido aqui na Praia Brava, pela sua assinatura aí do Romero Brito. Olha só, vamos encontrar com ele aí e conhecer o empreendimento em detalhes, bora! Bom, pessoal, a gente está aqui com o Cláudio da Imobili, tudo bom, Cláudio? Tudo jóia, como é que vai ser? Tudo ótimo? Tudo tranquilo. O Cláudio vai fazer um tour com a gente aqui pelo Brava Arts da Constituição Mendes, isso, Cláudio? Perfeito, vamos lá. O empreendimento do Romero Brito, certo? Com certeza, assinado pelo Romero Brito. Romero Brito, um grande artista aí, renomado, com obras pelo mundo todo, em galerias mundiais. Trouxe essa assinatura, a única assinatura em um empreendimento, que é o Brava Arts. Com essa arquitetura imponente, diferenciada, um verdadeiro ícone, uma verdadeira obra de arte aqui na cidade de Itajaí, na Praia Brava. Ele é bem contemporâneo, né, Cláudio? Bem contemporâneo. A gente vai começar aqui pelo térreo, né, então basicamente a gente tem a entrada de garagem ali, né, isso, aqui a portaria, certo? E ali a gente tem o mosaico do Romero, vamos mostrar também, né, pessoal, daí a gente sobe. Aqui também, Cláudio, que é legal falar pro pessoal, tem tipo um mini espaço gourmet, que a gente pode dizer assim, que tem salas aqui alugadas com gastronomia, isso? Isso, justamente, a gente tem aqui salas comerciais, aqui a gente tem o Lumière Café, um café diferenciado, e outras salas, essa aqui, por exemplo, tá pra locação. Sim. Todas elas fazem parte do condomínio, certo? Pra gastronomia, né? Pra gastronomia. Isso é bom porque o morador consegue descer aí, tomar um café aqui embaixo, já embaixo do prédio. Alto nível pra manter o padrão de qualidade. Lembrando que a gente tá aqui na Avenida Delfim, né, que é a segunda avenida depois do mar, né, aqui da, tem a frente mar, essa aqui é a segunda rua, né? Aqui na Brava, né? Bem localizado e tal. E aqui também tem a obra aí do Romero, isso? Isso mesmo. Na fachada aqui. Essa fachada, ela já traduz o que é o Romero Brito, a sua arte pop, cubista, com cores vibrantes, um mosaico enorme que já traduz o que é o Romero Brito. Legal. Além da fachada aqui, desse mosaico, ele traz toda a sua arte dentro das galerias e ao longo do edifício todo. Também tem imagens dele ali dentro. Tem, tem, com certeza. A gente vai acompanhar, legal. Vamos entrar então ali? Vamos lá, pessoal. Com certeza. Esse hall de entrada, um verdadeiro espetáculo. A gente tem aqui esse pé direito duplo, muito bem decorado. Mostra aqui toda a imponência do edifício. Legal. Uma portaria 24 horas. A portaria fica ali, né? Isso. Totalmente automatizada. Legal. Certo? E a gente... Ficou bem bonito esse hall mesmo. É, ficou bem bonito. Além disso, a gente tem uma área de lazer. Digamos que essa área de lazer, ela serve para a família toda de uma forma bem ampla. A gente tem área de lazer no mezanino, em dois, três níveis diferentes. No mezanino e no rooftop. No rooftop. E a gente já vai conhecer. Que a gente vai subir agora, né? Isso. Legal. É, o hall ficou bem legal mesmo. As obras de artes ali do Romero, né? Isso. E pé direito duplo, pessoal. Bem bonito mesmo. Essa escada aqui que leva ali para o mezanino, né? Isso. Vamos subir lá. Com certeza. O edifício, ele tem gerador de energia próprio. Aham. Aham. E tem dois elevadores por torre. Por torre. São três torres. Aham. E dois elevadores que servem cada torre. A gente estava ali no térreo, pessoal. Agora a gente chega aqui no mezanino. Então, onde fica a primeira parte do lazer aqui. Vamos primeiro para cá, pode ser? Isso, para cá. Pode ser. A gente vai chegar aqui na boate. Vou apresentar para vocês aqui a boate. Ah, legal. Olha só, pessoal. Aí a boate, ó. Show de bola, né? Bem equipada. Para você poder fazer aí sua festa com seus familiares, sua família, seus amigos. Bem legal a boate, hein? Bem legal mesmo. Inclusive, lembra bastante a boate. Bem decorado. Pé direito baixinho aqui, pessoal. Muito legal mesmo. Muito legal. Totalmente isolada. Bem aconchegante. É isso que eu ia falar. A gente não escuta nada aqui dentro. Toda equipada para você poder servir aí da melhor forma possível. Legal. Show de bola. Tá? Aqui a gente tem a sala de jogos. Sala de jogos. Aham. Uma mesa... Mesa de sinuca. Sinuca. E a gente pode integrar. A gente vai dar a volta aqui. Integramos aqui com a outra parte da sala de jogos. Ela é dividida em duas partes, né? Isso. É que ali a gente não conseguiu abrir, pessoal. Mas aqui a gente tem a chave aqui. Olha só. Essa sala de jogos, ela integra aqui com um espaço gourmet. Aham. Onde a gente pode... Cada morador tem o seu box para poder colocar a sua bebida. Você chaveia. E ela fica bem guardadinha aí. Ele tem uns armários. Você pode guardar whisky ou vinho. Club do whisky, né? TV também. Climatização aí. Tudo certinho. Tem também aqui a geladeira e tudo mais. Aí cozinha. Mini cozinha. Mini bar, né? Para você poder integrar essas duas partes também. É só abrir aqui e fechou. Legal. Show. Bom, e aqui a gente tem os elevadores que sobem, né? Ah, sim. Da outra torre, né? Isso. Lembrando que a gente pode ir agora na outra parte aqui do mezanino do lazer. Vou apresentar para vocês o salão de festas gourmet. Esse salão de festas também muito bem equipado. Ele tem aqui toda a infraestrutura para receber uma... Os convidados aí. Os convidados. Para você tratar todo mundo da melhor forma possível. Ele é bem grande, inclusive. Bem grande. Tem três ambientes, né? Isso. Aqui a gente tem uma integração com uma sala gamer. Aham. Com essa vista maravilhosa. Vista para o mar ali, pessoal. Isso. É legal. Na verdade ele é um salão gourmet que integra três ambientes, né, Claudio? Que integra três ambientes. Que é a sala de jogos aqui e mais a brinquedoteca ali do lado que a gente vai mostrar. Exato. Inclusive muito bonito e bem decorado, né? Eu gostei. Muito bem decorado. Mais... Tons mais brancos, assim, claros. Tons leves, né? Que traduz uma... Uma paz interior. Aqui a gente tem a brinquedoteca. Isso. Aqui uma brinquedoteca integrada. Então você está fazendo a festa aqui e pode deixar os pequenos aqui. Aham. Legal. Sem se preocupar. É que uma parte aberta também externa para a criançada brincar. Bem legal. Justamente. Show de bola. Tá. Ainda tem mais algumas opções ali do lado, né? Isso. Aí a gente tem aqui o salão de festas. Um outro salão de festas. Ainda maior. Esse aqui é o salão salão mesmo, né? Isso. Aquele ali seria o salão gourmet integrado com a área game e a brinquedoteca. Esse aqui é o salão, digamos assim, um pouco menor, né? Isso. Quer dizer, maior, desculpa. Isso. Esse salão aqui, digamos assim, é um salão completo. Com churrasqueira a gás, todo o equipamento ali de forno e tudo mais. E esse também tem vista a maria aqui, ó, pessoal. Olha só. Esse tem vista a maria. Inclusive dá para ver toda a praia ali. Pelo menos por enquanto, né? Enquanto não construí prédio ali. E também tem uma área externa aqui com mesas e cadeiras aí para você... Bem agradável. Curtir. É, realmente é bem espaçoso aqui. Bem espaçoso. Bem espaçoso. Olha só. Show de bola. Legal. Agora a gente pode ir para outra parte do lazer. Que é o rooftop. Que é o rooftop. O rooftop. Isso é isso. Beleza. Vamos subir lá. Bora. Então, pessoal, a gente está aqui agora no Espaço Sky, né? Que é uma... Que complementa a área de lazer do condomínio, do edifício. Aham. Essa área espetacular, com essa vista maravilhosa da Praia Brava. A gente tem aqui em cima churrasqueiras. A gente tem, além da vista, claro, na Praia Brava, a gente está entre Balneário Camboriú e a Praia Brava, em Itajaí. Certo? Aqui na Praia Brava, um dos metros quadrados mais valorizados aí do país. Show. Essa vista maravilhosa aqui. Então, a gente tem aqui churrasqueiras. São mais três ou quatro espaços aqui em cima, né? Isso, é. A gente tem aqui uma máquina de gelo. E aí a gente... Dá para fazer um churrasco aqui no rooftop. Um churrasquinho. Top. Lembrando que a gente está no décimo terceiro andar aqui, né? Então tem uma vista bem legal, né? Isso. Aqui a piscina, que a gente já vai dar a volta ali e mostrar pelo outro lado. Mais uma churrasqueira aqui, para a gente poder... Dá para fazer um churrasco aqui e servir o pessoal na piscina, né? Um bar molhado aqui. Um bar molhado espetacular. Ali também tem um vidro ali, né? Na piscina. Vamos descer ali para a gente ver. Vamos lhe mostrar e daí a gente vai lá na... Se estiver do outro lado ali. Isso. Aqui a gente tem uma piscina com esse vidro que a gente consegue enxergar quem está dentro da piscina. Aqui quem estiver tomando banho aqui consegue enxergar o mar. Olha só, pessoal. Isso, também. Bem legal. Lembrando que aqui na frente da Praia Brava, né, pessoal? Não pode construir tão alto quanto aqui atrás, ó. Então esses prédios ali são todos baixos, ó. E ali, ou seja, quem estiver aqui atrás sempre vai ver por cima dos prédios, né, Cláudio? Isso mesmo. Porque ali na frente o plano diretor é mais restritivo, né? Isso. Aqui subindo essa escada a gente tem acesso à piscina, né? Isso. Piscina, academia também tem aqui em cima. O que mais? Isso. A gente tem aqui um spa, academia e uma hidromassagem. Então essa área aqui ela se complementa com a piscina. A gente pode ter acesso por aqui também. A piscina aí com borda infinita. Olha só. A vista lá. Bem legal. Legal. E ali ainda tem academia, né? Só que o pessoal tá usando ali a gente não vai entrar. Isso, é. Não atrapalhar. Ali existe a academia. Fica ali. Mais à frente um pouco a gente tem um spa. O pessoal tá ali fazendo uma massagem também. A gente não vai acabar não atrapalhando eles lá. E aqui a gente tem... Vou mostrar pra vocês aqui. Ah, tem uma hidro aqui, hein? Uma hidro. Legal. Você pode integrar isso aqui com a piscina e ficar aqui relaxando também. Ali também tem uma sauna ali no cantinho. Beleza, show de bola. Perfeito. Aqui o acesso, pessoal, pra academia é por ali, ó. Mas como o pessoal tá usando lá, a gente não vai atrapalhar. Vamos descer pro apartamento, Cláudio? Bora, vamos lá. Bora. Estamos aqui, então, no apartamento. Apartamento final 2. Décimo segundo andar. Décimo segundo andar. Sejam bem-vindos. Inclusive, ele é o último andar, né? Acima dele aqui só o rooftop, né, Cláudio? Cabe a gente falar, né? Isso mesmo, esse é o último andar. Beleza. Isso aí. Bom, esse é o apartamento em questão. A gente tem a decoração dele totalmente personalizado, 100% personalizado pela Designs de Interiores, a Fabiana Zeferino. Ele é totalmente automatizado. Tem toda a automação necessária pra um apartamento funcionar bem. Inclusive com a Alexa, né? A gente já vai mostrar ali, né? Isso. Colocaram uma fonte aqui também, ficou bem legal. Esse ambiente, JC, ele é um ambiente aqui pra você receber os amigos, seus familiares, um ambiente mais íntimo pra você poder descansar com essa vista maravilhosa aí do Barra Norte, tá? Legal. Bem bonito, inclusive dá pra ver o canto do morcego lá no Brava Norte ali, né? Exato. Show de bola. E a gente tem aqui, por exemplo, esse imóvel, ele foi desenvolvendo em serralheria, feito especialmente pro projeto aqui do apartamento, pela Fabiana, tá? A gente tem aqui essa fonte com esses tubos de metal que caem, que simulam uma fonte pra você poder relaxar com essa iluminação indireta. Legal o barulhinho da água aí, né? Interessante dizer também, JC, que a gente tem aqui o apartamento, se a gente abrir aqui e abrir lá no living, junto com a cozinha, a sacada integrada, a gente tem uma ventilação cruzada. Ah, sim. A gente vai mostrar aqui agora. Muito importante isso. Quer ver? Ei, Alexa, abrir persiana da cozinha. Ah, não, foi. Agora foi. Demorou um pouquinho, mas foi. Aí, pessoal. É que até chegar o comando ali demora um pouco. Então, a gente tem aqui essa integração dessa sacada, o pessoal integrou a sacada junto com a sala de jantar e a cozinha, ficou um espaço bem amplo com essa vista maravilhosa. É, ficou bem bonito. Sistema rei que a gente pode abrir, fica perfeito, fica muito bem integrado. Tem ventilação, né? Tem ventilação. Legal. E tem toda essa vista aqui pro sul daí da Praia Brava, né? Isso. Inclusive dá pra ver balneário lá, pessoal. Inclusive aqui a gente vai ter sempre essa vista... Definitiva, né? Definitiva aqui. Mesmo que saia um prédio aí futuramente, a gente tem essa vista aqui pro pro mar. Os prédios frente mar são menores, né? São menores, isso. Na altura, né? Bom, aqui a gente tem, como o Mês falou, todo o apartamento é automatizado, ele é feito... Ele foi feito essa automação. Ele é todo comandado por tablet, né? Então a gente tem... Tanto climatização, né? Quanto as persianas, iluminação, tudo. Ele é 100% climatizado, então você comanda tudo aqui pela Alexa. Ou pelo tablet, né? Ou pelo tablet, certo? A gente tem também aqui, JC, uma... Além dessa TV enorme, a gente tem essa lareira, uma lareira elétrica que aquece o ambiente. Muito bacana também. Então você pode passar a mão aqui e você consegue ligar, desligar e comandar tudo por aqui. E ela também tá sendo controlada aí na automação do apartamento. Realmente tá muito bem equipado e decorado esse apartamento. A gente tem aqui a automação de ar condicionado no teto, juntamente com caixas de som, certo? Legal. Também tudo pela Alexa, né? Tudo embutido. Inclusive tem três ar, né? Bem importante, ó. Um lá, um aqui e outro aqui. Ou seja, calor ou frio você não vai passar. Todo mobiliário e obras de arte são peças assinadas. A gente tem essa bancada com eletros de altíssima tecnologia, todos novinhos aqui. Marcas de qualidade, eletromec. A gente tem uma churrasqueira carvão. Isso mesmo. É um diferencial nesse apartamento. Ele transformou em carvão, tá? Com exaustor. Tem exaustor aqui, né? Isso. É a única que tem a carvão aqui porque pra baixo é a gás daí, né? Isso mesmo. É só porque é o último andar, né? Isso. Todas as demais no prédio são a gás. E ele transformou a carvão. Legal. Aqui tem uma pequena lavanderia aqui. Isso. Aqui na bancada também a gente tem, se você quiser colocar essa torre aqui pra... Então você consegue utilizar aqui também. Tomada, né? Tomadas. A lavanderia, ele conseguiu fazer, a Fabiana Zeferino conseguiu integrar a lavanderia com um lavabo pra que os prestadores de serviço aqui do apartamento possam utilizar também. Aham. Tá? Ficou muito bem elaborado isso aí. Show de boca. Certo? Vamos pra parte íntima agora? Vamos pra parte íntima. Você vê que o apartamento tem esses tons leves, tons leves claros com um tom assim de leveza, de paz. São três suítes aí? São três suítes, sendo 171 metros privativos. 171? 175, desculpa. Ah, 175, tá. Isso. São 175 metros privativos. Vamos abrir a persiana aqui. Os armários, eles têm essa configuração de quando você abre, ele tem uma iluminação interna, certo? Legal. Ele pode ser... Aqui também, tudo automatizado, né? A gente abriu a persiana aqui, vocês viram? Isso. E tem uma bela vista ali pra lá pro mar. Se você pode abrir pelo... É, sem alça. Se der uma puxada, ela abre também. Se der uma puxadinha, abre. Olha só, pessoal, a vista aqui. Também tem uma vista aí lá pro mar. Isso aí. Vamos pras outras ali? Boa. Vou passar rapidamente aqui. Aqui tem a segunda suíte, então. Isso, essa aqui é a segunda suíte. Vou abrir a persiana. Também com persianas automatizadas. A gente tem, além da automação central, a Fabiana colocou, o design de interiores, ele colocou aqui pontos USB pra você poder conectar os seus dispositivos pela casa toda. É, tem aqui, tem do lado da cama ali também, né? Isso, tem lá na sala. Ah, tem na sala, legal. Aqui também, pessoal, tem a vista aqui, ó, lateral aí, ó. Bem legal. E tem um banheiro aqui, né, Clássico? Uma outra questão também... É aqui a automação central que o apartamento dispõe. Ah, tem a aspiração central. Isso, a aspiração central, certo? Conecta aqui o aspirador. Beleza. Também é um... Lá pra área técnica. Também é um mimo, digamos assim. Essa aqui é a suíte principal. Suíte master aqui. Suíte master. Vou abrir aqui também a persiana, ó, pessoal. Tudo no controle. Poderia ter aberto também lá pela Alexa, não teria problema. Mas a Alexa, ela tá lá na sala, né? Então, teria que ter falado lá na sala. Talvez é possível colocar uma Alexa aqui na suíte também, né, Cláudio? Pra ficar com comandos aqui também. Isso, acho que sim. Tem um coalsit aqui e o banheiro aqui da suíte master. O banheiro aí com um secador de toalhas e tudo mais. Ali fica o chuveiro atrás desse vidro. Pode ver que o box é diferente, né, que eles usaram aqui. Realmente teve um zelo, né, na decoração aí do apartamento. Não é... Tem alguns detalhes que não são comuns, a gente pode dizer assim, dos outros imóveis que a gente acaba visitando, né? Principalmente, acho que pela questão de terem utilizado uma design interiores, né? Isso mesmo. Ó, também a suíte aqui, ó pessoal, tem uma vista lá. Bem legal, né? Show de bola. Vamos finalizar o vídeo ali então na sala e falar o preço, pessoal. Bom, Cláudio, o pessoal quer saber agora quanto custa esse apartamento aqui. Primeiro, na verdade, eu esqueci de te perguntar, quantas vagas de garagem são? São três vagas de garagem. E a gente tem o valor aqui de R$4.390.000. R$4.390.000. Legal. E esse apartamento está exclusivo lá com vocês no Imóvel, né? Está exclusivo conosco ali na Imóvel. E você pode clicar aqui no link da descrição para poder entrar em contato conosco e agendar sua visita. Isso aí. Se quiser conhecer aqui, pessoal, aqui esse apartamento ou qualquer outro aqui na Praia Brava, em Balneária, Itapema também, é só mandar mensagem para o Imóvel, o telefone está aqui embaixo e também tem o link aí direto. É só clicar aí embaixo e falar com eles, beleza? Feito então, Cláudio, obrigado pela visita aí. Valeu, obrigadão, valeu. Pessoal, não esquece também de deixar o like aí no vídeo, comentário, compartilhar e seguir as redes sociais da Imóvel aí também, estão todas aqui embaixo na descrição, beleza? Obrigado, valeu e até o próximo vídeo. Valeu. Valeu.